Olá amigos do YouTube, essa já é a terceira tentativa de gravar esse vídeo, espero que agora vá, que é um teste de ruído do ventilador Silencio Force 30cm, só que toda hora passa muito carro, faz muito barulho, fica complicado fazer o teste de ruído, então eu vou ver se será possível fazer dessa vez, para quem tinha curiosidade de ver o tamanho, o tamanho deles aí, 40cm de 30cm, pode ser que no vídeo não pareça muito, mas é uma boa diferença, de altura sim nem tanto, mas a largura dele ocupa bem mais espaço de 40cm, aliás, como era de se esperar né, bom, eu acredito, o teste mais assim, importante será, ele contra o Premium, tá, porque esse grandão aqui é só por curiosidade, porque o motor dele é muito potente, faz muito barulho, não vai ter jeito né, mas entre esses dois aqui, estou curioso para saber qual vai vencer, acredito que o Mundio, porque o Mundio faz menos vento né, e pela lógica, menos vento menos barulho, pelo menos, é a teoria né, mais vento mais barulho, vamos ver, então eu vou ligar ele no mínimo, vou ligar ele no mínimo, vou ligar ele no mínimo, vou colocar um palmo de distância mais ou menos, colocar um palmo de distância mais ou menos, vou considerar 58 decibéis, já que foi o menor, como tem barulhos lá fora, tá apagando, então eu vou considerar o menor, e não o maior, que no outro teste eu fiz o maior, considero maior, mas não estava cheio de barulho né, então esse eu vou considerar o menor, agora vamos para o Silêncio Force 30 centímetros, lembrando que deu 58 aqui né, vou considerar 53, então aparentemente um, o Force foi mais silencioso que o outro, né, eu vou testar só o mínimo desse daqui, nem adianta o máximo, que o máximo é uma tragédia grega de tão, de tão terrível barulho, eu já mostrei outro vídeo também, mas vamos lá, o mínimo dele, 60 decibéis, você veja que o mínimo dele, não é tão terrível assim, tá, são 60 decibéis, 58 decibéis, acho que foi 53 né, eu vou fazer a medição de novo, eu estou medindo bastante o mínimo, porque o mínimo é o que acaba importando realmente, porque é quando a gente espera que faça menos barulho, quando coloca de noite assim né, se você está de tarde, com muito calor, com muito calor não dá para se importar com barulho, na minha opinião né, mas, depois eu vou colocar na velocidade máxima também, então vamos lá de novo, mínimo, é, 58 mesmo, só para confirmar, é, não tem jeito, faz barulho mesmo, não é essa maravilha de silêncio não, bom, então vamos lá então, 58, 53, 60, pelo tamanho desse, não faz tanto barulho quanto o pessoal reclama não, ainda mais no mínimo né, vamos fazer o teste do médium, 64, 64, agora esse daqui ó, é, é, bem interessante esse teste hein, 59, contra 64, ainda continua um pouquinho mais silencioso aí, o force né, um pouquinho não, aí já, fez uma boa diferença né, 59 para 64 é bastante, deixa eu medir de novo, para ver se vai dar 64, 64, 64, 64, 65, 64, 62, 63. Varia um pouquinho aí o ângulo da mão, dá alguma diferença aí, né? Esse daqui vai ser terrível e terrível, mas vamos lá, no médio dele. Quer dizer, 67, sem comentários, né? Já fica bem forte, quer dizer, o mínimo desse daqui não é tão terrível assim não, dá pra usar, fica bem próximo do barulho do mínimo de um pequeno aqui, né? Só perde pro irmão mais novo dele, menorzinho dele, né? Que daí realmente é mais silencioso. Vamos ver a velocidade máxima. 67, vamos ver esse daqui. Eu vou considerar 65. 65, então o que acontece, olha, 65 contra 67, só que fazendo muito mais vento. Agora o grandalhão aqui, fazer só por fazer o teste, mas vai ser terrível. Vamos lá. 75 decibel, isso não é mole não. É muito barulho, mas muito vento também, né? Bom, então é isso aí, o vencedor foi o Silêncio-Force de 30 centímetros. Em segundo lugar aqui, o Mundial Premium, 6 passos também, nice. Esse daqui sempre perde, sempre vai perder porque faz muito barulho, mas no mínimo dele faz muito vento, então o mínimo dele é bem interessante. Faz muito vento, não faz tanto barulho assim não, tá? Foi pouca diferença aí pra aquele lá da Mundial, né? Agora esse de... Esse daqui, ele surpreende realmente porque ele faz muito vento e faz um ruído bem baixo mesmo, né? Então eu acho que assim, você... Se você era acostumado aí com o Max, por exemplo, Darn, que não tem mais, difícil de achar, até acha aí um White, Silver, eles inventam essas histórias aí, de cor. Coloca a cor em inglês, pra ver se a cor fica mais bonita, né? Alguma coisa assim. E daí, mais é a mesma coisa. É o Max, só que de outra cor e vale a pena. O Max é muito bom sim, silencioso. Mas se você não achar que realmente tá difícil, e não aguenta o barulho desse, que esse vai fazer bastante barulho, eu recomendo esse, que esse realmente tá muito bom. Mas em questão de vento assim também, se você usando o mínimo desse ou o médio, dá pra levar, não é tão terrível assim. Mas vai fazer muito vento também, que tem gente que não aguenta muito vento, daí de novo entra esse daqui. Que daí no mínimo dele faz menos vento, quase nada de barulho, realmente ele tá muito bom o ruído dele, viu? Eu não esperava, eu achava que o Mundial ia ganhar, já que ele faz bem menos vento que esse, principalmente na velocidade mínima, né? Bom, então é isso aí amigos, espero que o vídeo ajude, né? Pra tirar dúvidas aí, sobre o ruído. Esse daqui tá ótimo, dificilmente algum vai ganhar do ruído dele na velocidade mínima mesmo, tá muito bom ainda. Então se você gostou, deixa um joinha, conhecido como like, né? Se inscreva no canal, sempre que tiver alguma novidade eu vou postar. E é isso aí amigos, espero que o vídeo seja útil. Até mais!